Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Nesse vídeo eu vou comentar sobre a sociedade viking da época, até porque os nórdicos eram conhecidos como bons conquistadores e saqueadores. Mas você sabe como funcionava o sistema dentro do seu território? Então vamos ao que interessa. Bom, começando pela hierarquia social, quem estava no topo era sempre o rei, e embaixo dele vinham os Yavos, que eram homens ricos e grandes proprietários de terras. Porém, veja bem, esses caras não eram nobres, não havia nobres nas sociedades vikings. E abaixo dos Yavos havia os Kars, ou precisamente o povo, que eram livres, porém sem posses ou com poucas propriedades. Eles eram geralmente pequenos comerciantes ou lavradores. Logo após estavam os escravos, e eles eram geralmente prisioneiros de batalhas, mas podiam ser escravos por dívidas ou por crimes, e quem detinha a posse do escravo tinha direito de vida e morte sobre eles. A maior parte dos povoados vikings eram fazendas pequenas, com entre 50 a 500 habitantes. Nessas fazendas, a vida era comunitária, ou seja, todos deviam se ajudar mutuamente. Além disso, o trabalho era dividido de acordo com as especialidades de cada um. Então, uns eram ferreiros, outros pescadores, outros cuidavam dos rebanhos, uns eram artesões e, claro, havia os soldados profissionais. Mas a maioria era agricultora. As plantações começavam no início da primavera, para justamente os grãos serem colhidos no final do verão, para que pudessem ser armazenados no inverno e outono. Aliás, durante o inverno, as principais fontes de alimentos eram a carne de gado e das caças que eles obtinham. No verão, o gado era transportado para as montanhas para pastar longe das plantações. O mais interessante é que nas fazendas, as pessoas moravam geralmente em grandes casarões comunitários. Como se fosse um cortiço, porém em boas condições. Por exemplo, uma habitação com três irmãos, com suas esposas, filhos e netos. As famílias dos vikings eram muito importantes, sendo provedoras de abrigo, alimento e proteção. E claro, que existia rivalidades e brigas com outras famílias e geralmente havia um julgamento divino no meio disso tudo. No caso de mortes da família, era normal haver vinganças devido à importância de um membro dentro da sociedade. Os membros da família trabalhavam e aprendiam juntos desde cedo, trabalhando até mesmo com ferro, ou no caso de Ars, na política e na guerra. Os patriarcas da família detinham muito poder, podendo escolher se seus filhos viveriam ou não após nascerem. Uma coisa meio esparta até. As mulheres, após o casamento, mudavam para a família do marido e tinham trabalhos como cozinha, limpar e cuidados necessitados. Porém, podiam perder divórcio, caso houvesse motivo, mas claro que o homem tinha mais voz e poder diante da mulher. Caso que acontece até hoje nas nossas sociedades. A cultura viking tinha como caráter bélico devido também às influências religiosas. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses que tinham diversas características, personalidades, histórias e influências nos seus dias a dias. Esses deuses eram divididos em dois grupos, os Vanir e os Aesir, além de ter também os gigantes. Os Aesir e Vanir obtinham poucas diferenças, mas muitas rivalidades, sempre havendo guerra entre os dois grupos. Os vikings também apreciavam muitas espadas, sendo que os mais ricos e poderosos tinham as mais belas e melhores, possuindo detalhes dourados e até mesmo os rúnicos. Além das espadas, eles tinham facas, adagas, lanças de diversos tipos, como de arremesso. Essas eram as armas mais usadas em batalhas, sendo atiradas nos inimigos ou usadas normalmente. O interessante é que quando as lanças eram atiradas nos inimigos, eles clamavam o nome de Odin, conhecido por sua lança Gangnir, que nunca errava o alvo. Mas os vikings também usavam arco e flecha, principalmente nas batalhas marítimas e os machados, claro. Esses, entretanto, foram mais usados no começo da era viking, justamente por causa que, como estavam no começo de sua ascensão, os vikings tinham uma vida mais simples e rústica, não possuindo luxo, como foi encontrado em suas espadas depois. Os escudos também que usavam eram de madeira, mas com um detalhe de ferro no meio e ao longo da borda para proteger a mão. Também havia tipos específicos de infantaria, como os berserkers, que imitavam a ferocidade e bravura dos animais selvagens, muitas vezes não usavam a proteção sequer nas guerras. Eles tinham toda essa ferocidade devido ao efeito qual se atingia através da injeção de cogumelos alucinógenos e bebidas alcoólicas. Bom, gostou dessas informações? Então dê aquele like no vídeo, se possível, para dar um apoio maior. Se inscreva no canal também, por favor. E muito obrigado por toda a atenção. Até mais. E até mais.